Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão sobre porcentagem. Em uma competição esportiva, uma equipe ganhou 80 medalhas, sendo 25% de ouro, 35% de prata e o restante de bronze. Qual o número de medalhas de bronze que essa equipe ganhou? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? O enunciado pede o número de medalhas de bronze que essa equipe ganhou. Quais informações nos são fornecidas? Nós sabemos que essa equipe ganhou 80 medalhas, sendo 25% de ouro, 35% de prata e o restante foi de bronze. A gente quer saber justamente o número de medalhas de bronze. Existem várias maneiras para abordar este problema. Uma dessas maneiras é a seguinte, a gente pode pensar assim. 25% das medalhas são de ouro e 35% das medalhas são de prata. Logo, fazendo essa adição, a gente pode dizer que 60% das medalhas são de ouro ou de prata. A gente sabe que o total sempre corresponde a 100%. Subtraindo 60% que corresponde às medalhas de ouro ou de prata, sobra 40%. Então, a gente pode dizer que 40% das medalhas são de bronze. Para finalizar, basta calcular 40% de 80%, pois sabemos que o total corresponde a 80 medalhas. Para fazer essa conta, existem várias maneiras. Uma delas é a seguinte, a gente pode multiplicar 40 vezes 80, pegar o resultado e dividir por 100. Só que uma forma mais simples é simplificar antes. Eu posso cortar esse zerinho com esse zerinho. Eu posso cortar esse zerinho com esse zerinho. O que sobra no numerador é 4 vezes 8, que é 32. Como o denominador fica apenas 1, a resposta é mesmo 32. Então, a gente pode dizer que a equipe ganhou 32 medalhas de bronze. Deixa eu mudar isso aqui de lugar. E a gente pode dizer que essa daqui é uma maneira de resolver o problema. 25% das medalhas são de ouro, 35% das medalhas são de prata. Somando, a gente tem 60%. Então, 60% das medalhas são de ouro ou de prata. Dos 100%, que é o total de todas as medalhas, subtraindo 60% que corresponde às medalhas de ouro ou prata, sobra 40%. Esses 40% com certeza correspondem às medalhas de bronze. Então, resta a nós calcular 40% de 80%, porque 80% é o total de medalhas que a equipe ganhou. 40% de 80% corresponde a 32%, e a gente pode concluir que a equipe ganhou 32 medalhas de bronze. Outra forma de fazer seria calculando o número de medalhas de ouro, o número de medalhas de prata e subtraindo do total. Assim, restaria o número de medalhas de bronze. Vamos fazer dessa maneira também. Sabemos que 25% das medalhas são de ouro. Então, vamos começar calculando 25% de 80%. Para fazer isso, você pode multiplicar 25 vezes 80, pegar o resultado e dividir por 100. Mas eu tenho uma dica para você. Calcular 25% de um valor é calcular 1 quarto desse valor. Então, basta pegar o 80 e dividir por 4. 80 dividido por 4 é igual a 20, até porque 4 vezes 20 dá 80. Então, a equipe ganhou 20 medalhas de ouro. Agora, vamos calcular quantas medalhas ela ganhou de prata. 35% das medalhas são de prata. Então, agora a gente vai calcular 35% de 80. Para fazer isso, a gente pode multiplicar 35 vezes 80, pegar o resultado e dividir por 100. Porém, a gente pode simplificar antes. A gente pode cortar esse zerinho com esse zerinho. Sobra, então, 35 vezes 8, dividido por 10. Só que 35 e 10 são ambos divisíveis por 5. O 10 dividido por 5 dá 2. E o 35 dividido por 5 dá 7. Então, o que sobra é 7 vezes 8, dividido por 2. Só que tanto o 8 como o 2 são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, o que sobra no numerador é 7 vezes 4 e no denominador 1. Isto é, basta que a gente pense em 7 vezes 4. E como sabemos, 7 vezes 4 é 28. Professor, não entendi foi nada com essa simplificação aí. Eu posso só multiplicar e depois dividir por 100? Claro que pode. Se você multiplicar 35 vezes 80, você vai obter 2.800. Para dividir por 100, basta colocar a vírgula de tal maneira que você observe duas casinhas decimais. Isto é, o resultado é 28. Então, 28 medalhas são de prata, né? Então, a gente sabe que o total de medalhas que a equipe ganhou foi 80. Subtraindo 20, que são as medalhas de ouro, e subtraindo 28, que são as medalhas de prata, sobra 32, que corresponde às medalhas de bronze. Então, hoje eu apresentei aqui duas maneiras de resolver esse problema. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você pensou em uma solução diferente para esse problema que você achou mais fácil, deixe um comentário com a sua solução. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, talvez você queira resolver o seguinte problema. Em um campeonato de voleibol, a equipe A ganhou 24 jogos dos 30 que disputou, e a equipe B ganhou 21 jogos dos 28 que disputou. Expresse a taxa percentual de vitórias de cada equipe. Qual dos clubes apresentou o melhor desempenho? Por quê? Se você conseguir resolver esse problema, deixe um comentário com as respostas que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!